Foi com direito a apresentações musicais Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava o trinco E declamações de poemas Ao ver grande esse empenho Do esforço ao desenho Desta interdisciplinaridade Que mais de 150 estudantes da educação profissional do estado Levaram projetos e serviços para a população Na Praça Almeida Couto, no bairro de Nazaré Entre as maquetes e exposição de livros Alguns trabalhos têm cunho social E promovem a interação com a sociedade Um deles propõe a revitalização completa da praça Depois de estudos realizados pelos alunos E que será encaminhado para a prefeitura A gente espera mesmo que o projeto seja implantado Por sinal, no início do ano Algumas modificações já foram feitas E a gente espera que sejam feitas as outras Que são necessárias para melhorar É muito importante aliar a teoria prática E também poder mostrar para a sociedade O que a gente tem para oferecer O que a educação profissional do estado da Bahia tem para oferecer O que os estudantes de curso técnico tem para oferecer Outra atividade levou informativos Um brechó e projetos de horta Para uma creche no bairro de Nazaré A atividade desenvolvida pelos alunos Promove ações sociais que extrapolam o ambiente da sala de aula A gente pôde ver realmente Quais as dificuldades que elas vivenciam Então para a gente foi um ganho pessoal muito grande Entre os atendimentos, quem passou pela região Pôde aferir pressão, conferir a glicemia, o peso e receber orientações nutricionais Tudo por conta de estudantes supervisionados pelos professores Oportunidade aprovada por quem experimentou os serviços e conheceu os projetos A educação, só sala de aula, caneta e caderno Não estimula estudantes E essa forma que ele está na rua Ele está interagindo com a comunidade Está mostrando o trabalho Claro, claro que ajuda Espero que se repita mais E que sirva de modelo Para outras escolas Continuar fazendo isso Que é o que necessitamos O que é o que é o que é o que é?